Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é alguém está assustado com a sua postura, tá? Você realmente está assustando alguém com a sua postura. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal roxo, opção número 3 é o cristal amarelo. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Você ajuda o nosso crescimento e quem ganha é você, tá bom? Bom, participe também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta. Ao sábado, só até as 14h, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br Corre lá, dicas de banho, orações e simpatias, ok? Pessoal, energia da mesa da Dona Maria Mulambo. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Dona Maria Mulambo na sua vida. Quem sabe do poder da Dona Maria Mulambo, acredita muito, né? Pessoal, quero lembrar vocês também, tá? Pra vocês compartilharem o vídeo, você ajuda o crescimento do canal, e quem ganha são vocês. Então é muito importante que você participe, que você ajude o canal. É uma forma do nosso canal crescer e com isso todo mundo ganhar, tá gente? Porque quem ganha são vocês, porque afinal, eu estou todo dia aqui trazendo vídeos, trazendo conteúdos. Infelizmente nem todo mundo se inscreve, nem todo mundo ajuda, né? É até uma falta aí de respeito, né? Porque as pessoas só pedem, mas as pessoas também não contribuem. A espiritualidade sabe tudo, né? Bom, vamos lá. Eu sou o Cigano Igor, vamos começar a nossa tiragem hoje da melhor forma possível. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal rosa, opção 3 é o cristal dourado. Alguém está espantado com a sua postura e vai te dar um sinal porque você realmente, ó, tá diferente. Salva a espiritualidade. Vamos ver aqui? Opção número 1, o cristal verde. Bom, vou ler pra você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva, noivo, namorou sério, tá? Bom, essa pessoa que está espantado ou espantada com a sua postura e vai te dar um sinal, é uma pessoa que saiu da sua vida, bateu a porta, falou que não queria mais saber de você, que não te amava mais, achou que estava com a corda toda, né? Hoje, hoje, não está nada bem. Depois que terminou com você, tudo deu errado pra essa pessoa. Essa pessoa está sofrendo, está triste, está se lamentando por estar longe de você, tem um sentimento de derrota, não vive um bom relacionamento pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, deu tudo errado, gente, deu tudo errado na vida dessa pessoa. E esse ser humano, hoje, hoje, está com mais clareza que sabe que fez escolhas erradas. Por ele ou ela ter feito escolha errada, tomado decisão errada, se arrepende. E o fato de se arrepender faz com que essa pessoa fique prendendo a sua energia. Por isso que você que está vendo esse vídeo, fica pensando demais nessa pessoa. Essa pessoa se arrepende por alguma coisa que fez com você, tá? A vida desse ser humano está uma desordem, está uma confusão, tá? Está realmente se sentindo desprezado ou desprezado. Não vive uma boa situação. Por mais que tente demonstrar que está bem, não está. Essa pessoa vai se comunicar com você, você vai saber o que o cigano está falando aqui pra você. Essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória por rendição. O que seria isso? Através da própria boca dessa pessoa, você vai ouvir que as coisas não estão legais. Que se arrepende por algo. Depois que você ouvir isso, o seu ego vai ficar imenso, tá? Essa pessoa aqui vai se assustar, realmente. E vai falar pra você isso. E o seu ego vai ficar muito cheio. Porque você vai entender que realmente você tem valor. Essa comunicação, através dessa comunicação, você vai decidir o que você quer pra sua vida. Se você quer dar o perdão, se você quer seguir sua vida sozinho ou sozinho. Hoje você mudou a postura. Hoje você que dá as cartas. Você que decide o que você quer. Hoje você não suplica amor. E isso abalou a mente dessa pessoa. Renovação com ele ou com ela, você vai ter se você quiser. Tá nas suas mãos. Saudade essa pessoa tem. Vontade essa pessoa tem de ficar com você novamente. Uma harmonia com você essa pessoa quer. Você que vai decidir. Se essa pessoa volta pra sua vida ou não. Tá nas suas mãos. Se você quiser, você vai dar uma nova oportunidade. E essa pessoa vem pros seus caminhos. Dona Maria Mulambo fala. Está te honrando. Você decide se você quer essa pessoa ou não. E ponto. Salve, Dona Maria Mulambo. Forte, né? Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Mas nunca teve nada sério. Essa pessoa está notando que você está diferente. Que você mudou a sua postura. Por isso essa pessoa vai querer acabar com algum tipo de situação que ele possa estar vivendo com alguém. Ou ela está vivendo com alguém. Pra poder investir em você. Por quê? Por você não estar mais à disposição. Essa pessoa aqui vai se mexer pra não perder a oportunidade de ter algum tipo de relacionamento com você. Isso é pra você que estava conhecendo alguém, né? Ou você estava esperando essa pessoa terminar com alguém. Ou essa pessoa estava esperando você terminar com alguém. Ou acabou de terminar com alguém. Então essa postura que você teve de tomar algum tipo de decisão vai tirar essa pessoa da zona do conforto. Aonde essa pessoa agora se acha preparada ou preparada pra poder investir em você. Então esse ser humano é que entende que agora está liberado ou que você está liberada para que ele possa investir em você. Você mudou de atitude, tomou uma postura e agora essa pessoa quer um relacionamento. E vai te demonstrar isso. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. É o que a dona Maria Mulambo fala pra você. Essa pessoa vai investir em você. Pra muitos é uma novidade, tá? Essa pessoa vem pra renovar as coisas em você e vem até uma declaração, tá? Então pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa parece que não faz nada. Se essa pessoa não fez nada é porque estava abalado ou abalada ainda com alguma coisa. Mas agora essa pessoa vai se permitir vivenciar esse relacionamento. Pra quem é triângulo com ateto e quinteto. Essa pessoa está terminando com alguém pra poder ficar com você. Pra você que está casado ou casada ou mora com essa pessoa, é noivo ou é noiva. Essa pessoa está espantada com a sua mudança de postura. Porque provavelmente pra você que vive um relacionamento sério, você colocou um ponto nesse relacionamento. Ou você melhora ou a gente acaba. E isso abalou essa pessoa. Essa pessoa vai melhorar depois dessa decisão que você impôs no relacionamento. Essa pessoa te tratava mal, te tratava com frieza. Agora essa pessoa vai fazer escolha, sim, que vai beneficiar o relacionamento de vocês. Eu vejo esse ser humano amadurecendo, te valorizando. Eu vejo o relacionamento de vocês realmente, de uma certa forma, melhorando. Com novidades, com declaração. Aquele sentimento gostoso de saudade, aquele sentimento gostoso de valorização acontecendo. A felicidade acontecendo. Porque você realmente mudou de postura. Uma oportunidade melhor no relacionamento de vocês, de desejo realizado. Relação sólida, tá? Manifestação de amor. Um relacionamento indo de... Hino realmente de... De bom para melhor, tá? Eu vejo aí uma grande melhora. Eu vejo uma grande riqueza de prosperidade amorosa. Porque você mudou a postura. A Dona Maria Mulambo fala. Você mudou a postura. Você se empoderou. Então agora você vai colher bons frutos. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa que está espantada ou espantada com a sua mudança de postura? Eu sou o Cigano Igor. Aqui a leitura é de uma forma diferente. Garanto pra você. Então compartilha esse vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like. Lembrando que se a letra não combinar não tem importância. Não quer dizer que não seja pra você, tá? É apenas uma tiragem pra muitas pessoas. Primeira letra é do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra C. Segunda letra é a letra M. Terceira letra temos a letra N. Do nome e do sobrenome do apelido. Quarta letra é a letra W. Quinta letra é a letra Q. E a sexta e última letra é a letra H. Do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa que está espantada ou espantada com a sua mudança de postura. Parabéns! Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Dona Maria Mulambo na sua vida. Quero agradecer o pessoal de Portugal, França, Venezuela, Argentina, pessoal da África, Japão, pessoal da Holanda, muita gente da Holanda participando, Suécia, Suíça, alô Bárbara, aquele beijo. Pessoal do meu Brasil maravilhoso, Salvador está sempre aqui, Florianópolis, Santa Catarina, Rio de Janeiro, minha cidade, Alô Niterói, pessoal da onde? Teresópolis, Petrópolis, Baixada Fluminense, São Gonçalo, muita gente participando, Ceará, pessoal do Paraná lá de Humorama, acho que é isso que a gente se fala. Eu sou o Cigano Igor, cristal da cor roxa. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Alguém está espantado com a sua postura e vai te dar um sinal. Eu vou revelar pra você que sinal é esse. Quem é essa pessoa através do nome, do sobrenome e do apelido. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Cristal roxo, três de ouros. Bom, essa pessoa que está espantada com a sua postura e vai te dar um sinal, é um ser humano que está vendo a sua transformação. Realmente essa pessoa está espantada ou espantada. Por isso essa pessoa acredita que é hora de retomar a relação, tá? Pra você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa que eu estou lendo, tá? Essa pessoa quer retomar a relação, essa pessoa quer trazer alegrias. E eu vejo uma terceira pessoa ajudando vocês, tá? Ajudando esse ser humano a se reaproximar de você. Essa pessoa viu uma foto sua, ou viu um vídeo, viu alguma coisa e se espantou. Achou que você está totalmente diferente. E você conseguiu reacender o que essa pessoa sentia por você. Porque nunca te esqueceu. Essa pessoa está no racional, vai querer conversar com você. Essa pessoa está prestes a tomar algum tipo de decisão na vida dele ou na vida dela. E veja esse ser humano superando obstáculos, tá? E se aproximando de você. A carta rei de espadas é uma carta que fala o seguinte. De uma grande virada. O que seria isso? Se hoje vocês não têm contato, ou quase não se falam, ou está bloqueado, bloqueado, vai mudar essa situação. Mudar a ponta desse ser humano te fazer convite, tá? Querendo te ver. É assim que funciona pra espiritualidade. Vai te fazer um convite, vai demonstrar desejo, Vai aí usar a influência de amigos, conhecidos, pra trazer leveza e alegria. Alguém vem falar com você, trazendo notícias dessa pessoa, tá? Realmente a sua mudança de postura, de visual, mexeu com esse ser humano. Fez ele sentir saudade, ou ela sentir saudade. Quer se aproximar. Quer realmente evitar de deixar o passado pra trás. Já planeja alguma coisa em relação a você. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Sabe o que quer. Está mais equilibrado ou equilibrada. Vai se posicionar de uma forma que vai te procurar. Então, entenda. Se você quiser, você ainda vai ter o que com essa pessoa? Uma estabilidade, uma harmonia, bons momentos. Claro, pra quem é positivo, vem boas notícias. Pra quem é negativo, aí você fica com as mal notícias. Porque nada muda pra quem é negativo. Dona Manemulamba é muito clara aqui. Sua mudança de postura, mudança de aparência, por você estar se valorizando mais, você ficou mais interessante. Não só pra essa pessoa, tá? Pra outras pessoas também. Mas como estamos falando desse ser humano aqui, Dona Manemulamba, fala que tu vai ter notícias, ó. Bem rápido, hein? Pra você, tá? Que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Pode até ter ficado, mas nunca teve nada sério. A sua mudança de postura está mudando. Essa pessoa está espantada com a sua mudança de postura. E vai te dar algum tipo de sinal. O 3 de ouro fala que você vai ter algum tipo de alegria em relação a essa pessoa. Que você está conhecendo, que você deseja iniciar alguma coisa. Vem uma estabilidade. Essa pessoa está encantada ou encantada com você. E por você estar diferente, estar mais imponente, você vai fazer com que essa pessoa decida rápido o que quer, tá? Essa pessoa vai fazer uma escolha, essa pessoa vai deixar as coisas fluírem, vem uma abertura no caminho de vocês, onde haverá uma grande virada, que depois de uma conversa, vem o convite e vocês vão sair. Eu vejo muitos de vocês iniciando um relacionamento com essa pessoa. Com desejo, com amor, com vontade. Essa pessoa vibrando aí uma energia gostosa. Vem aí um relacionamento, tá? Pra vocês. Felicidade chegando no amor. Essa pessoa planeja te surpreender positivamente nos próximos dias aí. Então, aqui, Dona Maria Mulando é muito clara. Fala pra você que você vai iniciar um relacionamento com uma pessoa que está encantada com você, ou encantada. E um relacionamento, tá, gente? Com estabilidade, com bons momentos, com uma harmonia. Você vai entender que você está no caminho certo pra você ter a felicidade que você vem planejando há muito tempo. Sua vida amorosa abrindo de um jeito que você realmente vai ficar surpreendido ou surpreendida. Poucos dias as coisas vão andar pra você. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar aí. Ativa a energia da Maria Mulando na sua vida. Maria Mulando foi uma pombogira maravilhosa. Foi uma das pombogiras mais ricas que existiu, tá? O nome não condiz, né? Tudo o contrário. Dela Maria Mulando, maravilhosa. Ela traz uma estabilidade. Traz amor, traz felicidade. Ela levanta qualquer pessoa. Agora eu vou fazer leitura pra você que está casado, está namorando sério, é noivo, é noiva. Tem alguém sério. Ou mora junto. Três de ouros fala. Dona Maria Mulando fala que a sua postura vai fazer com que essa pessoa te dê um sinal positivo de alguma coisa que você pediu. E o três de ouros fala de sucesso. Só isso, gente. Sucesso no seu relacionamento, estabilidade e superação. Superação daqueles probleminhas que vêm acontecendo, de alguma confusão, de algum mal que jogaram. Seu relacionamento vai ter uma transformação onde as coisas vão florescer. Vão ir para o caminho da alegria, da felicidade, da abundância. A espiritualidade dizendo pra você claramente só quem separa vocês somos nós. Nada e nenhum mal vai atingir o seu relacionamento. Não tenha medo. Você mudou. E mudou pra melhor. Vem uma grande virada na sua vida, nesse relacionamento. O que está ruim, ou mais ou menos, vai melhorar bastante. Vem mais desejo, mais amor, vem mais equilíbrio aonde os problemas vão ficar pra trás. A pessoa planeja te surpreender positivamente. Vem equilíbrio, estabilidade, vem o reconhecimento, vem a felicidade entre vocês e a harmonia. Viva a Dona Maria Mulambo. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Salve a luz que me guia. Salve a luz do meu viver. Salve a Dona Maria Mulambo da estrada. Vou revelar pra você as iniciais do nome e o sobrenome e o do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Lembrando, se a letra não combinar não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura pra várias pessoas. Salve, Dona Maria Mulambo, o cristal da cor roxa. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra Z. Segunda letra, a letra S. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, a letra E. Do nome, do sobrenome, do apelido. Quinta letra, a letra J. E a sexta e última letra de hoje, a letra T. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está espantado ou espantada com a sua postura. Viva Dona Maria Mulambo, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21-98-655-6776, eu sou o Cigano Igor, do Rio de Janeiro para o Brasil, para o mundo. Viva a luz que me guia, viva o povo cigano. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21-98-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda à sexta, aos sábados até às duas horas, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante. Para você que escolheu o cristal amarelo, para você que escolheu o cristal amarelo, alguém está espantado e espantado com a sua postura. E eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Bom, pessoal, primeiro, para quem está casado ou casado ou mora junto com essa pessoa, tá? Quem está espantado, não, desculpa, para quem estava casado ou morava junto ou era noivo ou era noiva, tá? Hoje está separado, está afastado. Quatro de paus. Quatro de paus fala que a sua postura vai fazer com que essa pessoa traga uma estabilidade para você ainda. Esse ser humano faz planos para vocês terem momentos felizes ainda, tá? Essa pessoa, uma ocasião inesperada vai fazer essa pessoa se aproximar de você do nada, tá, gente? Vem uma recompensa por tudo aquilo que você passou. Essa pessoa pode ser o seu novo amor, de novo, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa tem medo que você arrume alguém e vem agora, decidida, decidida, a ficar com você, depois que você mudou de postura. Essa pessoa tem medo demais que você siga a sua vida, porque acordou para a vida, descobriu que te ama. O cinco de ouros fala que essa pessoa está triste sem você, se arrepende, está perdido com esse afastamento ou perdida e vai querer melhorar essa situação no curto prazo de tempo. O cinco de copas fala que o arrependimento é muito grande, tá? Tem gente aí que fez magia, fez feitiço ou faz orações, tá? Fato. Está funcionando bastante. Essa pessoa vai se separar de alguém para ficar com você, para você que sabe que esse ser humano tem alguém. Vem notícias boas aí, tá? A espiritualidade trazendo essa pessoa para você. De novo, notícias inesperadas aproximando essa pessoa de você, porque você mudou de postura. Dona Maria Mulamba me fala aqui que a mudança de postura foi que você agora está positivo ou positiva. E isso abrindo seus caminhos. Três de copas trazendo para você essa comunicação. Gente, estou todo arrepiado aqui. Trazendo essa comunicação. o que você quer vindo nas suas mãos, tá? Da forma que você queria. Acabou o sofrimento. Vem, procure e vem uma mensagem dessa pessoa. Dona Maria Mulamba falando para você isso. Para você que já foi casado ou casada com essa pessoa. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulamba na sua vida. Para você que está solteira ou solteiro conhecendo alguém mas nunca teve nada sério com essa pessoa ou já conhece mas nunca teve nada sério. Quatro de paus fala essa pessoa aqui está querendo ter momentos felizes com você. Fazendo planos para isso. É uma pessoa que essa amizade vai virar relacionamento. E rápido porque essa pessoa não quer perder essa oportunidade. eu vejo um equilíbrio acontecendo e vejo vocês conseguindo iniciar um relacionamento. É uma pessoa que já sofreu por alguém por isso vai te valorizar não vai fazer você sofrer essa pessoa sabe o que é sofrer e agora vai arriscar um relacionamento com você digno de prosperidade um relacionamento digno de amor. Essa pessoa demonstrando paixão é um ser humano que não tem medo de demonstrar sentimentos para quem está num triângulo amoroso essa pessoa vai decidir por você vai se separar porque realmente não quer ficar com a pessoa que está para quem não é triângulo com a teta ou com o intento desconsidere essa pessoa vai demonstrar amor por você vem comunicação vem uma nova etapa vem comemoração para você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério sua vida amorosa vai decolar agora esse mês vem momentos felizes a espiritualidade nunca te esqueceu você que sempre questionou demais entendeu? fica a dica coloque três vezes o número sete a palavra ativar para você que está casado ou casado mora junto com essa pessoa vem estabilizar olha só que a dona moremão está preparando para você essa pessoa está espantada com a sua postura e vai te dar um sinal sabe que sinal? vai te tratar melhor vem estabilidade vem momentos mais felizes vem uma recompensa merecida por tudo que você faz na vida dele ou na vida dela essa pessoa vai demonstrar medo de te perder vai acabar com o sofrimento com as tristezas ofertando estabilidade demonstrando amor e para quem quer um filho ou uma filha possibilidade total dessa criança chegar ou até a adoção de uma criança fato é que a espiritualidade está dizendo que sua vida amorosa seu relacionamento sério seu namoro vai por uma coisa mais séria a ponto de formar uma família se você já tem essa família vem um equilíbrio a ponto de você ter um parceiro uma parceira para a vida toda um amor amigo uma estabilidade porque você mudou de postura você reconheceu o seu valor no relacionamento e agora você está preparado ou preparada para acolher esse relacionamento e eu só tenho realmente que te dar os parabéns vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa gostaram do canal do cigano Igor compartilha manda ele para o seu amigo para a sua amiga vamos fazer a nossa família crescer ainda mais vou tirar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra lembrando se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você a tiragem não seja negativa ou negativa primeira letra letra Y segunda letra letra U terceira letra letra G quarta letra letra K quinta letra letra L e a sexta e última letra letra V do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa olha em forma de gratidão eu só te peço que se inscreva no canal que compartilhe e que você seja feliz e acredite na espiritualidade é o que eu te peço não deixe que nenhum mal pegue você entre na sua vida coloque Deus em primeiro coloque a espiritualidade em primeiro coloque os seus santos em primeiro ou Jesus Cristo não importa quem você vai colocar em primeiro contanto que você não fique em cima do muro entenda sem o lado espiritual não somos nada não somos ninguém um beijo no coração seja positivo faça o bem e você terá o bem beijo no coração de todos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal